Terceira via parece que tem, parece inclusive que ela foi às ruas hoje. Só que foi assim, um negócio tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ninguém viu. Gente, juro a vocês, neste domingo teve manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro. Essas manifestações foram convocadas pelo MBL, pelo Vem Pra Rua, ocorreram em algumas cidades do Brasil. Eu vi lá, eu me casei em Florianópolis, na Catedral Metropolitana de Florianópolis. A manifestação foi ali, na Praça 15, em frente à Catedral. Tinha mais gente no meu casamento, juro a vocês. Na igreja, não estou dizendo nem na festa, na festa normalmente já tem mesmo. Mas tinha mais gente na igreja do que na manifestação contra o Bolsonaro, ali na Catedral Metropolitana de Florianópolis. Em São Paulo, que registrou o maior protesto, o público, não dá nem para comparar com o público de terça-feira, no dia 7 de setembro. A gente vai ver aí algumas imagens, esse evento reuniu nomes como Ciro Gomes, Simone Tebet, Mandetta, Tico Santa Cruz, João Amoedo, João Agripino Maia, Dória. Então foi forte o negócio. Já misturei Rodrigo Maia com o João Agripino. Olha aí que beleza, confirmados. E aí, começa com quem? Constantino está ali louco para falar. Vai. Lacombe, tinha anos que eu não me divertia tanto como num domingo desse. Foi uma coisa engraçada, mas eu vou deixar o tom mais jocoso e de deboche de lado para quem quiser acompanhar na minha live amanhã, que eu acho que é o ambiente mais adequado para isso. E aqui no nosso programa mais sério, fazendo análise, eu vou fazer análise. Em primeiro lugar, o fracasso subiu a cabeça dessa terceira vida. Isso está muito evidente. Eles estão aprisionados numa bolha e não querem, de forma alguma, sair da bolha, porque ela é muito confortável lá dentro. Ela oferece todo tipo de narrativa que é uma desculpa para esse fracasso que subiu a cabeça. Então lá fora só tem gado, só tem robô, só tem gente vendida. Ali não. Ali são os democratas resilientes lutando para salvar o Brasil. E aí vem toda aquela visão estética de mundo, eles se sentem bem, um costuma lamber o outro e fazer elogios mútuos e bajular. E aí eles ficam se sentindo a última Coca-Cola do verão. Mas o que nós vimos de fato hoje, para fazer já a análise certeira, o poder de síntese, é a morte da terceira via que nem nasceu. Então nós vimos hoje o enterro daquilo que se convencionou chamar terceira via, que na verdade é uma esquerda até mesmo muito lulista, mas com algumas implicâncias com o Lula disfarçado de centro, de imparcial, de até liberal e até conservador em alguns casos. Vejam só. E aquilo que eles jogaram balão de ensaio toda semana para tentar 30 nomes diferentes, morreu antes de inflar, morreu antes de engatinhar, antes de chegar na idade, não vou nem dizer adolescência, na infância. Então nós estamos vendo como reação a coisa mais espantosa do mundo. Jornalistas que outrora foram sérios, eu tenho livros aqui contra o PT e tudo, e que estão nessa situação que é realmente uma sinuca de bico tremenda, tendo que dizer, como disse uma coordenadora do Vem Pra Rua, que o que importa não é quantidade, e sim qualidade. A própria senadora Simone Tevek chegou a falar do perfume da democracia contra o cheiro de povo, senadora, que ficou lá exalando desde o 7 de setembro? Deve ser, né? Porque, na verdade, é isso. Quantidade versus qualidade. Ah, ali tem a turma da bolha, da patotinha do selo azul que coordena essa mídia corporativista que perdeu o pudor, a vergonha na cara, e, junto com a tal terceira via, enterramos hoje o jornalismo. O jornalismo não existe mais no Brasil, com raras e honrosas exceções. Se a gente pensa em Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Antagonista, e veja, isto é, acabou, acabou. Isso é tudo uma palhaçada de muito mau gosto, esses veículos, tentando fazer esse tipo de campanha para o ato de hoje, que eles convocaram, que eles chamaram, venderam como o grande ato de resistência democrática, enquanto que, no outro, eles estavam dizendo que ia ter gente armada muito perigosa e fascista. Então, eles fizeram de tudo para afastar o público do 7 de setembro, da manifestação patriótica, enquanto que, na de hoje, eles fizeram de tudo para atrair. E está aí o resultado. Está aí o resultado. Uma coisa vergonhosa, vergonhosa, patética. Então, a tal democracia de gabinete nunca teve tão bem ilustrada. Não é quantidade que importa, é qualidade. Se, ao menos, um voto de cada membro dessa elite cosmopolita progressista valesse por 100 do povo, do seu Zé, do trabalhador do agronegócio, do caminhoneiro, da tia do Zap, aí eles podiam ter alguma chance. Então, isso fica claro, o que está em jogo aqui. É a bolha deles. A mesma bolha que acha o máximo o Senado convocar a Greta Thunberg para falar de ambientalismo. É isso, é uma turma aprisionada numa bolha. Falta projeto, falta qualquer postura séria, construtiva, com espírito público em relação ao Brasil. Veja, Lacombe, eu vou repetir o que eu já disse inúmeras vezes, desnecessário. Mas, como o Fiúza sempre alerta, hoje em dia a gente tem que dizer o óbvio e fazer as ressalvas. É legítimo criticar o presidente Bolsonaro e o governo. Isso é do jogo. Isso é, não só legítimo, como eu diria, necessário. E tem várias críticas para serem feitas. Só que o que a gente vê dessa turma toda que uniu hoje MBL junto com Ciro Gomes, Amoedo junto com PCdoB, o que eles têm em comum, o denomendor comum ali, não é críticas ao governo. É uma histeria antibolsonarista que enxerga fantasmas fascistas a cada palavra, a cada ação do governo. E no frigir dos ovos, quando você espreme isso tudo, essa espuma abaixa, a gente vê o que realmente existe. Oportunismo para uma turma de esquerda que tem um projeto de poder e nada mais. E que a mídia, que está junto com eles, trata como movimentos de direita. Hoje o Estadão chegou ao limite de publicar uma foto com três pessoas, dizendo, ato a favor de Bolsonaro fracassa. O presidente já tuitou sobre isso, falando, é mídia de M. Canalhas, são canalhas. Não tem outra palavra. Para pegar um ato que ninguém ficou sabendo, nem o Bolsonaro, nem ninguém, ficou sabendo hoje porque não existiu, e fingir que o ato a favor do Bolsonaro de hoje fracassou. Agora, para terminar, somando o ato que teve no dia 7 também de oposição, ali era a turma petista, junto com o PCO e companhia, juntando aquela meia dúzia de gato pingado com outra meia dúzia de gato pingado de hoje, não dá 3% da turma que foi às ruas do Brasil no dia 7 defender, não Bolsonaro apenas, defender tudo isso que a gente já falou, a liberdade, a Constituição e atacar os verdadeiros inimigos da democracia, os verdadeiros golpistas. Não dá 3%. Vida dura a dos institutos de pesquisa, que tem que dizer que esses 3% do total representam uns 289% das intenções de voto. São 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília, estamos chegando a quase 75 mil, não sei se a Ana estava ali olhando, 75 mil, passamos de 75 mil, 75 mil visualizações simultâneas do programa, estamos ao vivo, 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Faz o seguinte, compartilha aí o link do programa, no YouTube, nossas plataformas, nosso aplicativo, para o pessoal se juntar aí, nosso recorde é quase 90 mil, não, 87 mil, se não me engano, estamos caminhando para isso. Bom, e esse grupo que tentou ir às ruas hoje, é bom deixar claro, eles têm todo o direito de ir às ruas, nós somos aqui verdadeiros democratas, problema nenhum, podem tentar outras vezes. A grande questão em relação a esses grupos, Ana, é que eles são grupos que nem cogitaram ser uma oposição propositiva, eles já partiram para esse papel de oposição destrutiva, não percebem que indo contra o governo, estão indo contra o país, estão indo contra o povo desse país, não trazem absolutamente nenhuma esperança, e eles têm essa ilusão, de alguma forma, de que derrubando o presidente Bolsonaro, quem vai emergir são eles. Bom, tivemos a resposta, não serão, né? Não, e eu acho interessante, mas tudo isso que está acontecendo no Brasil, eu acho muito importante os sinais, né? Porque os armários estão todos escancarados agora, não tem mais nenhum esqueleto dentro do armário. Agora está todo mundo, as máscaras caíram dentro da pandemia, algumas, né? Nós tivemos que colocar máscaras, mas as máscaras políticas estão todas no chão, e eu acho que isso ficou muito claro também com esses movimentos, né? Outrora, importantes, durante o próprio processo de impeachment da Dilma Rousseff, mas... Boa, Ana, não tinha só esqueleto nesse armário, não, hein? Tinha de tudo nesses armários, hein? Tinha. Está saindo de tudo do armário. Está saindo de tudo. Não, e o interessante, Fiuza, é que no começo, quando vem a histeria, como você disse, né, Lacombe, aquela oposição histérica, só gritaria, você fala, não, tem alguma coisa errada com o governo, porque eles eram antipetistas, né? O capital político era ali estabelecido, o pilar firme no antipetismo, e nós sabemos que o PT é o partido mais corrupto da nossa história. Então, se eles estão histéricos, deve ter alguma coisa errada, alguma gritaria, alguma coisa errada com o governo. Aí o tempo vai passando, o governo vai aí, se você pegar a lista de conquistas desse governo, você vai vendo MP do saneamento básico, da liberdade econômica, a reforma da previdência, aí você vai vendo, não tem caso de corrupção. Eles não viram nada disso. Eles não percebem, não notaram isso. E a histeria aumentou. E viraram de costas, fazem cara de nojo, nada disso aconteceu. Nada. Aí você fala, bom, então o problema não é o governo, e o problema também não era ser antipetista. O problema era tirar o PT para que o meu projeto de poder entre. Se não for o meu projeto de poder, eu vou continuar histérico. E hoje... Só fazer um parênteses, o projeto de poder, às vezes, é um projetinho, né? Está cheio aí, é a minha ONG, né? É o meu partidinho, minha ONG, meu truque aqui para esses candidatos, esses presidenciáveis eternos. O que é isso? Isso é uma ONG. Esses caras querem viver que nem uma ONG, né? Ter aquele negócio, ter um espaço, acha que vai se tornar influente com esse projetinho de poder do anti-bolsonarismo, né? Uma coisa rasa, pobre, como você está dizendo. Desculpa a interrupção. Não, é esse o propósito aqui desse papo, é... Vocês me chamaram para o estúdio, eu vou bagunçar. É o projeto de... Tem um pedido especial para você, depois eu passo. Então, o projeto de poder é esse. Aí, nesse ponto, eu que normalmente, eu, Lacombe, Constantino, até o nosso querido mestre Augusto Nunes, a gente, às vezes, fala com o Fiuza, tem esquerda e direita? Sim. E o Fiuza, né? Fica ali no zap, não tem nos programas. O gente vai fazer um programa inteiro sobre isso. Vamos fazer um programa inteiro sobre esquerda e direita. Mas aí, nesse ponto, eu tenho que reverenciar aí o nosso querido mestre Fiuza, porque realmente, eles se venderam como direita, liberal, proteger as liberdades. E nós estamos vivendo esses arroubos aí, esses arroubos nada republicanos, uma caneta tirânica ali, sem freio, né? Por parte de Alexandre de Moraes. E isso não passa no radar dos caras, dos liberais, libertários. Muitos ali consideram-se libertários. E esse tipo de medida draconiana some do radar dos caras. Porque é isso aí, existem essas categorias, né? Direita, esquerda, conservadores, liberais e tal. O problema é que elas são muito enganosas por causa disso. Porque muita gente usa como meio de vida para se apresentar ali como uma doutrina, uma ideologia que, na verdade, não tem. Então, esse é o perigo. Na verdade, eu tento alertar para isso. Quer dizer, as big techs, por exemplo, quando querem censurar, querem ir para cima, elas estão se dizendo progressistas. Contra uma suposta direita, extrema, etc. Então, é bom tirar esse véu. É bom tirar essa caricatura. Vocês estão falando de quê? Por exemplo, a gente falou muito sobre as questões de supostas medidas sanitárias. O lockdown. Vou falar só de lockdown, que é mais simples, né? Em um determinado momento, há uma dificuldade muito grande de falar de lockdown. Para criticar, para uma revisão, etc. Por quê? As plataformas que querem se vender como progressistas, apresentando aquilo como uma medida progressista. Eu pergunto, o que lockdown tem de progressista? Quando era ainda uma hipótese, quando era uma tentativa, você vai segregar as pessoas assim ou não vai segregar as pessoas assim? Não. É sempre uma propaganda. Temos um slogan, bom, que está na nossa cartilha, nós somos do bem, nós somos progressistas. Entende? Então, acho que é esse tipo de categorização que a gente tem que limar. Tem duas mensagens aqui. Uma do Silvio Navarro, que é o quinto elemento aqui do programa. Então, o Silvio Navarro, de vez em quando, está com a gente aqui, mandando um grande abraço. Silvio, aquele abraço. O Silvio é demais, gosto muito dele, grande parceiro, grande amigo. E tem também um pedido do pai do Constantino. Quero saber se o Fiúza, ele quer que você comente a dancinha do Dória. Não sei se chegou a ver a dancinha do Dória na Paulista hoje. Eu cotei outro dia isso no meu programa, que faço com o Rodrigo e com o Silvio Navarro na Rede TV, que o primeiro Lacombe que veio para o Brasil era um metro de balé, era um bailarino e coreógrafo. Eu descendo diretamente dele, Luiz Lacombe. Mas eu não tenho condições de avaliar a dancinha do Dória. Não sei se o Fiúza, o pedido era específico para você, do pai do Constantino. E aí, você, Ana? O pedido é específico para você. Um abraço para o pai do Constantino, em primeiro lugar. Grande honra. Obrigado pela audiência para todos nós. E não quer comentar, não, Ana, a dancinha do Dória? O pedido foi para você. Tem vídeo? Não, não tem vídeo. Ah, não tem? Vamos poupar nossos espectadores disso. Olha, eu vou dizer uma coisa só sobre a dancinha do Dória, porque circulou muito nas redes sociais agora. Eu juro que eu tive que ir ficar. Porque eu falei assim, isso deve ser aquele deepfake, sabe? Aquela coisa tão profissional que assim, ninguém ia passar uma vergonha nessa magnitude. Mas depois eu lembrei que eu já vi outras coisas parecidas do governador João Agrippino Dória. Então, é a coisa mais embaraçosa que eu já vi, a coisa mais ridícula que eu já vi. Ele dançando, fazendo uma dancinha ridícula com a bandeirinha do Brasil depois, estava soltinho ali, mas eu acho que é uma dancinha só para ilustrar o que representou hoje. A bolha, fingindo que estava animada, porque no fundo estava uma baita decepção, de vez em quando saiu um sincericídio dali. Parece que o mamãe chorou e soltou ali. Pô, não vem ninguém. A gente marca o negócio e não vem ninguém. Eles estão preparando a narrativa já para colocar a culpa em algum outro lugar. Nunca eles vão procurar o verdadeiro culpado no lugar certo, que é diante do espelho. É, outra dancinha famosa dele foi com a música do Tim Maia, eu acho, só se quer amar, se quer amar. Hoje foi só quero odiar, odiar, odiar. Porque era um discurso de vamos destruir tudo. No fim das contas, era isso. Não estava muito longe disso. Só para não deixar de falar alguma coisa, o Dória, o que o Dória é na política brasileira representa, isso sim, está procurando uma decepção. então, aí você encontra. Porque o Dória era justamente um outsider. O Dória, no período Temer, me permitam só fazer esse parênteses rapidamente, ele foi até bem responsável dentro ali do PSDB, daquela covardia que o PSDB começou a trazer. O Fernando Henrique entrou ali naquele linchamento contra o Temer, a gente sabe que houve uma tentativa de virada de mesa ali, e o Dória foi aquele dentro do PSDB que foi pragmático, que disse, não, esse governo não é isso que o Janot está dizendo, não é a quadrilha mais perigosa do mundo, é um governo de transição reformista. Então, o Dória poderia ser um outsider para trazer isso que todos nós queremos, pelo menos aqui certamente todos nós queremos, que é tirar a política dessa malandragem, dessas pessoas que querem viver dessa porcaria política, é muito chato. nós detestamos essa política aí de subsistência, isso aí a gente não tem saco para isso, a gente quer desobstruir justamente os pedágios, os cartórios, as malandragens da política. E o Dória poderia ser isso, se elegeu prefeito, parecia ser um gestor pragmático, e de repente ele mostrou quem ele é, que eu não preciso nem dizer, quer dizer, eu já falei aqui para mostrar que eu não tenho predisposição contra esta pessoa, eu até achava que ele poderia ser o elemento de continuidade da agenda reformista do Temer, e ele virou isso aí, essa dancinha é pouco para o que o Dória virou. O Dória é um homem que aparelha um instituto de referência científica científica para inventar dados de salvação de vidas, de lockdown, isso é muito sério, isso é muito grave, eu não vou nem falar aqui para não me estender sobre o que representa o João Dória em relação à venda de uma vacina e a propaganda que foi feita em relação à vacina experimental com dados que ele nem poderia trazer, mas trouxe. Aí a gente entra na barra mais pesada do contexto que nós vivemos hoje, que terá que ser apurada e, infelizmente, o João Dória é um personagem que está enredado completamente nesse péssimo cenário. Então, Lacombe, Ana e Constantino, é um aviso para dizer o seguinte, estes arrevistas da política, como a Ana sempre diz, as máscaras caíram, saíram do armário, têm propósitos pessoais, mesquinhos, não deveriam estar na política, deveriam estar fazendo mal a outras pessoas, talvez na sua vida particular. Então, o Dória, infelizmente, virou uma representação disso. Só um último, acho que dá para a gente fazer um link também disso que o Fiusa disse, com a própria carta do presidente, em relação ao ego. O presidente colocou, ele teve que colocar ali o ego de lado, a vontade até de ser mais forte e mais incisivo em relação a essas ações nada republicanas que estamos vendo por parte do STF. No entanto, ele viu a greve batendo na porta, os números financeiros, greve dos caminhoneiros, os números financeiros ali despencando, uma crise grave, eminente, e ele fez o quê? Ele colocou a nação por cima. por isso que eu falo que não é um recuo, você precisa de muita dancinha do Dória, está passando aí a dancinha do Dória, você precisa de coragem para colocar o ego de lado e colocar a nação acima da sua imagem, acima do seu ego e acima dos seus propósitos pessoais. No entanto, esse tipo de imagem que nós estamos vendo aí do Dória, MBL, vem para a rua, isso ninguém, nenhum deles ali está pensando no país, nenhum. São projetos de poder que eles querem tanto, e ficou muito exposto. Aliás, né, Ana e Consta, só para dizer que nós não vimos ninguém nesse nível de histrionismo, né, nós não vimos... No 7 de setembro. É, não era esse o tom, é uma população preocupada com a sua liberdade, é uma população preocupada com uma situação muito grave de saúde que ela vive. E este João Dória é aquele que aparece sempre contrito, aparece sempre ali com aquele ar de que está lamentando, de que está sofrendo com as pessoas. E ele se modifica muito rapidamente, né, quer dizer, é um personagem de fato estranho, o João Dória, né, para mim. Dória, você é um cara estranho, você é um cara esquisito, e é incrível como ainda exista gente, e aí eu vou me referir à imprensa, que eu não gosto de criticar, ainda existe a gente apostando em você, ainda existe a gente apostando no nível de personagem que você é, que tranca... E usa... Eles têm milhões de motivos para isso. É, não só para completar, que tranca, tranca a sua jurisdição, né, que tranca o seu Estado, fingindo que é para salvar vidas e vai para Miami. É esse cínico que está dançando aí. Não é mais nada do que isso, é um cínico que está dançando aí. Porque fez isso, trancou e foi para Miami, depois foi para... É para falar do Dória, vamos falar do Dória. Foi tomar sol na espreguiçadeira, no hotel de luxo no Rio de Janeiro. Eu volto a dizer o seguinte, eu não tenho prevenção contra ninguém, mas eu acredito no que eu vejo. Não é possível a gente continuar olhando para personagens desse tipo, que estão mentindo, que estão encenando, né, até com dados de vacinas e de lockdown e ficar tratando essas pessoas como pessoas respeitáveis. Elas não são respeitáveis, elas não se dão o respeito e isso está evidente, na rua, inclusive, para todos verem. Constantino quer falar? 9h43, Constantino, só para avisar, passamos de 80 mil visualizações simultâneas já, é a maior transmissão ao vivo do YouTube no Brasil neste horário. Constantino. Muito obrigado a todos pela audiência. Quando o meu pai pediu para você comentar, ele queria exatamente isso, mostrar o quão apelativo essa turma é e hipócrita, porque veja que tem cenas também do Renan, do MBL, abraçando o Dória, parece assim, um carinho que se tem normalmente, ou com um amigo muito íntimo, ou com mecenas, e sem máscara, sem máscara. Então, isso mostra exatamente esse grau de hipocrisia. E aí vai ao encontro do que o Fiusa diz, e eu acho que vai ser ótimo esse programa dedicado a Existe Esquerda e Direita, porque eu acho que as visões não são antagônicas. Eu já falei isso em podcast que a gente grava junto da Gazeta do Povo. Elas são complementares. No caso do Dória, muita gente vendeu como uma renovação de direita dentro do PSDB. E não tem nenhuma ideologia. O que se recebeu foi um lobista de vacina chinesa. O que se percebeu foi isso. Alguém com uma ambição desmedida pelo poder, que quer sentar na cadeira do Bolsonaro e inveja, no fundo, inveja e muito, o presidente que consegue arrastar uma multidão para a rua. Então, isso tudo é muita hipocrisia. Agora, ilustra muito bem também aquele fenômeno que eu dizia da bolha da mídia. É exatamente o ponto do Fiusa. Na imprensa, alguém assim, que qualquer um de fora vê, ri do ridículo, ou sente raiva, porque paga o preço pelo seu autoritarismo oportunista, dentro da imprensa ele é tratado como um estadista, como uma voz de bom senso e da ciência. Por que será? Por que será? Em primeiro lugar, tem um viés ideológico. Uma boa parte da mídia é tudo tucana mesmo. Mas eu acho que tem que procurar em outro lugar e os livros de detetives dos americanos dão um bom caminho para começar. Follow the money.